A gente tem aqui o Vanderlei, uma figura central do Jardim Edith, o morador do Jardim Edith. A gente tem aqui o Vanderlei. A gente tem aqui. 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 Eu queria, então, vou abrir com o Pablo. O Pablo, acho que é uma pergunta crucial. A gente tem aqui. 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 a gente acha que é uma coisa legal, porque só eu tenho. Mas, enfim, acho que essa também é uma... E é uma contribuição, já acho que as duas... Essas respostas cabem para as duas colocações. A contribuição, talvez, uma das contribuições do Edith para aquele lugar é mostrar que a cidade pode se fazer através da mediação de conflitos e não da negação, que é difícil, dá trabalho, mas muitas coisas que, durante o início do projeto, se colocavam como impossibilidades ou como coisas que estavam fadadas ao fracasso, a sobreposição dos usos, os moradores e a creche não iam dar certo, ninguém ia querer estudar naquela creche com a sua estigma, que era uma favela, ou a UBS. Enfim, tudo isso com o tempo e com o trabalho de muita gente, dos moradores, dos funcionários desses equipamentos, se mostrou não tão difícil de resolver, embora ainda tenha problemas para serem resolvidos, porque é uma construção no tempo, já algumas das barreiras pré-existentes se quebraram ou estão mais frágeis, barreiras dessas dissociabilidades. Já pessoas do bairro, até o Vanderlei depois pode contar, mas esteve contando para a gente, começam a frequentar os equipamentos que antes seria uma coisa totalmente para os pobres ali, já começa a ser uma coisa mais plural. Então, acho que é uma qualidade que o conjunto exemplifica e que o mercado, infelizmente, que é quem mais produz esse programa na cidade, não constrói. É mais ou menos por aí o que você falou. Por exemplo, o Edite. O Edite era uma favela encravada ali, como eu já citei para vocês. E o Edite foi um processo judicial, esse processo ainda não está encerrado, eu respondo pelo processo, faço parte do processo, porque o seu gerôncio faleceu e eu hoje ocupo. O Edite está lá porque a justiça obrigou ao município a fazer, mas era para excluir o Edite. Eu lembro do dia da inauguração, da ponte estalhada, eu não vou citar a partir do político, mas o prefeito da época, nós fomos cobrar o prefeito, a ponte está pronta, aí nossas moradias. Ele falou, dona, vocês são, nós estamos aqui do Edite do lado. Aí ele pegou a mão, a gente estava com a mão alta, ele abaixou a mão da gente e falou, vocês, tira a esperança de vocês, que vocês não vão morar aqui. Isso foi como se tivesse um tapa na nossa cara. E aí nós descemos, e nós descemos, cabeça baixa, nós discutimos com ele, e aí no dia seguinte nós nos reuniamos e decidimos entrar na justiça via Defensoria Pública, que a Defensoria Pública já fez a denúncia ao Ministério Público, e daí já veio um eliminado juiz proibindo, eles ofereceram aquele cheque de espejo, que era um cheque de 5 mil reais pra você voltar pra essa cidade natal, eu, por exemplo, sou nordestino, sou de Alagoas, ou pra você comprar 8 mil reais pra você comprar uma outra unidade em um outro bairro, um outro barraco, em outra favela, ou moradias em bairros distantes que não estavam nem dentro do perímetro da Operação Urbana Água Espraiada. Então, mais ou menos isso. Aí falando um pouco do Pablo, por exemplo, a UBS que nós temos lá, a UBS começou com pouco atendimento, porque tinha ainda o preconceito, tinha ainda o preconceito do pessoal de vizinhança em usar o posto de saúde. Aí começou como? As empregadas domésticas indo ao posto de saúde, chegando em casa, falavam bem pro patrão, nossa, como aquele posto ali é bom. Hoje o posto, ele já tá super lotado, ele já tá com a capacidade máxima, e só pra terminar pra vocês, agora tem uns dois meses atrás, ela foi premiada como em primeiro lugar da região oeste. Isso, isso pelo trabalho, pelo trabalho também que a Andréia vem fazendo, a Andréia é a diretora de lá, ela vem fazendo junto a sociedade, junto as vizinhanças, tudo isso aí, é um trabalho. Então vamos aproveitar esse tema do trabalhar junto, e aí eu vou perguntar para o primeiro amigo, como, assim, são outras culturas grandes, são outras culturas, que envolvem muitos curadores, que envolvem muitos desejos, que envolvem também desafios, como manejar isso, como conseguir manejar espaço no presente, mas também no tempo futuro, é como a gente consegue fazer a nossa cultura humana. Como esse gatinho tem sido esse gatinho, como esse gatinho gerenciado, uma coisa tão importante, não é uma ideia. Boa noite para todos. Na verdade, as dificuldades que eu tive, eu moro no Pedergulho há 55 anos, com 59, vou fazer 60, e meu pai foi o primeiro presidente da associação, e eu falava para ele, pai, sai disso, isso não vai adiantar nada, mas como numa grande árvore, ou numa boa árvore, o fruto acompanha. E aí eu acabei sendo presidente da associação, durante longos anos, agora eu queria ressaltar aqui também Alfredo Brito, que Alfredo Brito, até os últimos dias, lutou, que a gente teve duas revitalizações que foram feitas em fases, a primeira fase, a segunda fase do Pedregulho. Nós tivemos em diversas secretarias, e nessas secretarias, as pessoas falavam a mesma coisa, da dificuldade, porque eles não queriam que o Pedregulho desse certo, porque o Pedregulho é encravado perto de uma comunidade, é um prédio que é um ícone da arquitetura mundial, eu tenho uma visitação de 18 mil arquitetos ano que nos visitam, lá no Pedregulho, e várias locações da Rede Globo, até Velozes e Furiosos, parte 5, já foi lá, Central do Brasil, muita coisa. E também já fui parar, lá em cima tem uma comunidade, com todo carinho, porque as pessoas acham que acabam sendo milionárias, porque a Globo está sempre lá, é Brado Barretumbante, é Força Tarefa, Cacá Diego, o maior amor do mundo, e o mundo todo, e vai fazer locação lá. E quem conhece, ou quem visita, eu peço lâmpada, mas o cara acha que é a lâmpada de Aladim, porque deve achar que eu sou milionário, mas a realidade não é. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, estou vendo que vocês estão abrilhantando aqui, porque os arquitetos tanto têm me ensinado, e a arquitetura também influencia as crianças do entorno, porque as crianças, quando vão lá, elas falam, tio, eu vou querer ser um arquiteto. E aí, até para uma ilustração, a criança falou assim para mim, tio, já com mais idade, eu já estou com, vou fazer 60 esse ano, tio, agora eu sou arquiteto. Eu falei, tio, que tio. Pô, eu estudava, há 1900 e pouco, eu falei que ia ser arquiteto, agora hoje eu sou arquiteto. Então isso é muito importante para a gente, porque teve uma época em nossas vidas, lá de toda a comunidade, e eu trabalho naquela comunidade sozinho, sozinho não, primeiramente Deus, agradecer a Deus por me dar a saúde e força e as dificuldades, mas sempre eu falo para os jovens que não desistam dos seus sonhos, porque chegou um ponto que até meus familiares falavam, cara, faz isso, eu falei a mesma coisa para o meu pai, e ele conseguiu, e nós conseguimos essa revitalização, agora nós estamos tentando a titulação, ou seja, o título de propriedade, para que a gente possa não ficar dependente do governo, e são situações que o Estúdio X, ele tem mandado bastante pessoas para lá, hoje nós tivemos um final de semana, domingo, com o pessoal de Nova York, mas isso aí tem sempre pessoas nos visitando, e eu sempre que, dificilmente eu não posso, principalmente se marca, eu tenho sempre, procuro ter o tempo, porque eu aprendo mais com vocês, com as pessoas, arquitetas, as pessoas que vão lá, as pessoas que tiram foto, as pessoas que, eu procuro dar o meu tempo, porque isso é um legado, e RIDE foi visionário, então eu procuro aprender com ele, e poder passar algumas coisas para as pessoas que estão lá, mesmo nas dificuldades, eu aprendo com as diferenças, algumas coisas estão caminhando da maneira que a gente possa futuramente conseguir esse título de propriedade. Obrigado. Eu acho que isso, de certa maneira, traz uma questão que é tão importante que é uma questão da cara, que é a questão da participação, de como, de diferente, a coisa, mas principalmente como os corações, como beneficiários desse processo que eles fazem, como eles fazem, e muitas vezes isso figura desse processo participativo de liderança. Porque são dois casos de pessoas que, de alguma maneira, pegam o título, de algum tipo, é o cloro pelo título e vamos lá, vamos mais cedo, vamos levar isso a dia. Meu querido, agora eu vou me dirigir a nossa tese, Marta, mas não sei o que mais, mas de que maneira a questão da participação é uma questão que ela instruou no poder, de que maneira a história simpática é uma história antiga de luta, de uma comunidade que há muito tempo matagando, por chegar com a ação que ela chegou, como que não foi assim, com a história hoje? Então, eu, bom, boa noite, muito obrigada pelo convite, é um enorme prazer estar aqui com vocês, e, está dando para ouvir? Legal. A nossa história com o Vanderlei, com a comunidade, com o Seu Geroncio, sempre foi uma história, desde o princípio, muito difícil, porque existia, entre a comunidade e a prefeitura, um litígio. A comunidade tinha entrado com uma ação contra a prefeitura. Então, quando a gente chegou nesse processo, que é um processo muito antigo, porque o Jardim Edith, ele tem uma história longa, ele tem uma história que está vinculada à questão da Operação Urbana Águas Espraiadas, por algumas vezes, a favela era muito maior do que ela era quando a gente chegou na história, em 2008. Por algumas vezes, uma população já muito grande tinha sido removida de lá, existia, então, todo esse conflito que era muito longa a história. Quando a gente foi chamado em 2008, inclusive, esse episódio que o Vanderlei relata, era isso mesmo. A Operação Urbana Águas Espraiadas, ela tinha se dedicado, primeiramente, a fazer as grandes obras. Então, a Ponte Estaiada acabou virando um símbolo e era essa grande obra que, do ponto de vista da cidade, para alguns, era uma coisa muito significativa. E o grande conflito era que se faziam grandes obras, mas a habitação social ia sendo deixada para o final, vamos chamar assim. Então, essa era a situação quando a gente chegou. O seu gerôncio era uma pessoa, o Vanderlei também, mas o seu gerôncio era uma pessoa de mais idade, com uma história ainda maior, ele tinha uma posição que era muito ativa. Então, ele nos procurava, mesmo irregularmente, entre aspas, porque a combinação com a prefeitura era que qualquer contato com a comunidade tinha que ser permeado pela prefeitura. A gente não podia ter um contato direto sem que a prefeitura soubesse, a gente não podia mostrar o projeto sem autorização da prefeitura e assim ia. Mas o seu gerôncio era uma figura muito persistente, ativa, teimosa, no bom sentido que a teimosia pode ser. Então, a gente tinha longas conversas pelo telefone e assim foi indo por caminhos um pouco irregulares. Essa foi a nossa história com relação ao Jardim Edith. Também a gente se encontrava algumas vezes na obra, durante o processo de obra, no acompanhamento, a gente tinha alguns contatos também. Eu queria entender isso um pouco também, acho que eu vou falar para a Meli, um pouco qual a contribuição que a arquitetura pode dar nesse contexto. que a gente sabe que já está identificada em uma construção sobre uma missão de que a arquitetura fosse não apenas um projeto de educação, mas que também que ela tivesse que ter outros papéis dentro desse conteúdo. Como você vê? praticamente como o Pablo falou, a gente não constrói arquitetura ou a gente constrói cidade para esse empreendimento. Acho que Santo Amaro, acho que foi um dos principais projetos de aula de escritório, a gente tentou fazer essa intenção de criar uma cidade, uma microcidade dentro de uma favela. A gente tenta criar uma microcidade na favela junto do... E como foi a gente entender esse contexto? Porque só que eu tenho para a gente para a tração do clipe, porque eu tenho que já se falei que o distinto. Um projeto está no coração de uma operação urbana numa área extremamente móvel em São Paulo. Um outro projeto está implantado no meio de uma favela na condição mais triste daquela favela que meio a forma de comportamentos de abadamento de deslizamento e etc. Um outro projeto faz parte de um problema maior, um programa acionado na mulher da minha vida que você pode operar como outras áreas de instruções também, que se tratasse de um programa mais engessado e com mais regras e que muita, muita parte da população que foi morar lá foram pessoas relocadas desses funcionamentos e me traz finalmente um último projeto que tem que ser atentando de mais. São contextos muito distintos e que representam formas de abordagem muito distintas. E é muito específico, é muito específico, entendido um território informal, com todos os ativos que esse território tem, carrega alguma especificidade de metodológica, carrega alguma especificidade de projeto ou, no fundo, a arquitetura sempre se depara com as outras pessoas? Eu acho que a arquitetura sempre vai se depara. A gente não vê a habitação social como uma habitação social, a gente vê como construir a arquitetura. E acho que também a favela está inserida na favela, a gente levantou todas as hipóteses do projeto, mas não vendo ela como uma favela. De como a gente poderia interver com as hipóteses de projetos para criar os projetos. Então, eu não pergunto para você, professor, porque vocês falam de áreas de quadro com projetos e também, eu tenho que tem mais problemas, mas com projetos muito bem desenhados, que estão encontrados em áreas com muita utilidade. Existe algum tipo de reação do trono? Existe os moradores que em volta eles dizem que não deveria fazer isso que puder ficar assim aqui, eles falam por ou pelo contrário, para fazer um pouco legal que isso foi feito de uma boa maneira. Como é que é essa relação com a vizinhança, com os moradores e os lugares que estão em mente? Como é que o senhor é que a vizinhança é a vizinhança No caso do Edith, a vizinhança chegou até nosso conhecimento que a vizinhança chegaram a fazer uma baixa assinada para que não construísse o Edith. Eles sugiriam, por exemplo, que ele moveu um processo contra um vizinho, porque o vizinho ameaçou ele de morte. E a família, até eu, deu alguns conselhos para ele evitar e estar passando na rua vizinho, porque ele estava ameaçado de morte, porque a vizinhança não queria. Mas a vizinhança tinha um outro interesse, no caso, essa vizinhança. Como eu falei no princípio, o Edith não ia ser construído lá, ele tinha o interesse imobiliário. Então, isso gerou mais conflito. Mas hoje, a vizinhança já olha a gente um pouco diferente, a gente já tem, já consegue falar com alguém, mas já olha, já tem uma outra visão do que era no passado. Em primeiro lugar, teve essa oportunidade de poder incorporar equipamentos públicos. Acho que essa foi, talvez, a melhor oportunidade que a gente conseguiu de algum jeito incorporar, porque veio de uma demanda a princípio da própria comunidade. E isso, para nós, foi uma oportunidade para poder estabelecer uma forma de mediação com a cidade muito mais aberta, porque esses equipamentos estão abertos sempre, tem um programa que mantém eles muito vivos e tal, e isso ajuda a construir uma situação, inclusive, muito aberta para quem está no bairro, pessoas que vêm de outros lugares e tal. Acho que essa foi a primeira questão para uma luta incorporar esses programas, porque a própria legislação, a forma como esses conjuntos são construídos, nunca incorpora. Sempre uma dificuldade poder fazer isso. Acho que existiu, a gente teve muita resistência com relação para as próprias secretarias, porque, a princípio, a ideia de ter uma creche no mesmo lote que uma habitação, embora seja uma situação espacial muito comum, em um bairro qualquer, você tem um edifício vertical com uma creche embaixo, parecia uma coisa extraordinária. Acho que, com relação a isso, uma preocupação nossa, grande, que a gente teve ao desenhar, o conjunto, foi estabelecer uma mediação física entre esses programas, para que houvesse uma convivência possível. Então, essa sobreposição foi muito mediada no desenho. E, acho que a questão mais importante para a gente, talvez, foi fazer com que a habitação estivesse inserida naquele contexto de uma forma não muito particularizada, mas que ela pudesse meio que se misturar no contexto urbano. Então, isso, para a gente, também, como uma diretriz de desenho foi uma diretriz fundamental, fazer com que a própria morfologia do projeto tivesse uma certa semelhança com aquilo que estava sendo construído ali no entorno. É interessante falar desse paradigma da associação dos elementos dentro de um conjunto. A gente também sentiu um pouco disso, não só nesse, como em outros que a gente desenvolveu, e, talvez, a questão da linguagem da prefeitura, das secretarias. Sempre que a gente ia propor uma ideia que a gente julgava como uma coisa arquitetonicamente importante, até urbanamente falando, do posicionamento desses elementos que trariam uma nova vida para aquele loteamento, que, no nosso caso, é um loteamento, não um grupamento, existiam sérios apontamentos dessas pessoas internas da prefeitura. Não, acho que isso não é a melhor solução, talvez, vamos botar a nossa ideia assim, vamos botar lá no meio do grupamento para levar as pessoas que não são do grupamento para dentro do grupamento para levar a vida. Não, não é o melhor lugar, vamos trazer para fora, porque a gente não quer que as pessoas entrem no grupamento. Então, é uma série de aspectos que a gente, quando pensa no projeto, a gente vê a melhor solução, mas as pessoas que estão do outro lado, no caso, nas secretarias da prefeitura, elas enxergam de um outro ponto de vista. Às vezes, por experiências vividas, e essas experiências que são muito pontuadas na hora do desenvolvimento do projeto, principalmente por eles, ou então por receios de que algumas coisas venham a influenciar negativamente no projeto e no entorno a ser desenvolvedo. Estou fechando só. Boa noite, primeiro. A gente agradeceu. Obrigado por estar aqui, Pedro. Nós somos um caso diferente, mas, de qualquer forma, o que o Fernando falou é até interessante. Em alguns casos que a gente teve, até o posicionamento é uma questão política, que aí começamos a um outro problema, que é, por exemplo, da escola, que poderia estar a ser algo mais integrador de um conjunto, de um equipamento qualquer, e pediam para estar perifericamente, que perifericamente todo mundo vê e tem a participação política do que o político fez, a escola que está na margem daquilo e que mais gente pode ver, como foi o caso de alguns nossos projetos emblemáticos de escolas, que não necessariamente a escola estava na posição correta com relação àquela necessidade do bairro, etc., mas estava periférica para ser inaugurada, mostrada e apresentada. Então, acho que, quando ainda vai para um 0 a 3, principalmente, a gente ainda sofre outras pressões, que são as pressões, além das políticas habitacionais, as políticas. Políticas, digamos, marketing, marketing político, que é terrível. Eu queria complementar uma coisa, porque eu acho que, no caso do Jardim Edith, é importante, talvez, ressaltar que essa questão da articulação entre os equipamentos de habitação, quando a gente pensa na prefeitura como uma série de secretarias, todas desarticuladas, porque, de fato, é assim, são verbas separadas. Você tem a Secretaria da Educação com a sua verba da Educação, da Saúde, pela verba da Saúde, SEAB, pela verba da Habitação. Eu acho que, no caso do Jardim Edith, isso foi uma batalha política para poder viabilizar para poder viabilizar uma verba que era destinada à habitação para financiar, inclusive, a construção dos outros equipamentos. Então, acho que a Elisabeth França, que estava, no momento, na Secretaria da Habitação, teve um papel muito importante nesse sentido de bancar essa questão. E aí, eu acho que... Por que é importante ressaltar isso? Porque, mesmo dentro da prefeitura, é uma falta de conversa entre as diversas secretarias, que é uma coisa impressionante. Ou seja, a educação fica procurando desesperadamente terrenos na cidade para poder fazer escolas e creches. Então, era isso. E eu queria só complementar uma outra coisa também, que eu acho que no Jardim Edith foi uma decisão de projeto e que, lembrando o que o Pablo falou, acho que muito bem colocado, que é uma coisa que o mercado não faz, porque justamente está muito preocupado em colocar os limites e a segurança e a guarita e o Jardim da Frente, a Piscina do Fundo e assim por diante, é que a construção no Jardim Edith, ou seja, o limite, ele é dado pela própria construção. O que é recuo de frente, recuo lateral, acaba sendo todo incorporado aos passeios e às cidades e devolvendo para o poder público a responsabilidade por essas áreas, que são áreas que muitas vezes são muito difíceis de serem mantidas, porque elas não têm uma utilização efetiva, quando elas estão atrás de uma grade e vira um recuo de um metro e meio, sei lá. É, mas, eu estou contando um ponto que é que são os limites que eles têm a palavra para trás, que eu acho que o especial que ele tem que me perguntar um pouco, de fato, esse poder que a gente ganha em um trabalho com o Brasil é uma pandemia muito específica, eu pego e eu não tenho que me chamar, mas, é uma pandemia muito específica, se não, a gente tem que os caras terais melhores condições para a gente que não tem o Brasil. O Celso Fernand trabalhava no contexto bem distinto, no contexto de um arco, de um programa que estabelece padrões, que vai ser afetado no produto internacional, do outro lado que, pelo mercado da gente. Então, eu quero saber como vocês conseguem se preparar para esse grafismo, como vocês operar dentro de um universo tão tão muito crítico, que você veja tantas coisas, tão profissional efetivas, entender que vocês, o que vocês consideram que é um grande dentro de essa dessa reivindicação, mas isso que vocês realmente acham que não é possível, não tem jeito, não tem jeito. Pedro, primeiro, quando a gente estava fazendo a entrevista, foi interessante que a gente repensa qual foi a trajetória para chegar a um projeto como esse. Então, diferente dos projetos do Viledite, são cirurgias urbanas, a gente tem ali um ponto X, vai resolver um problema, uma demanda, um desnível, um problema que estava sendo expulso, uma comunidade, etc. Então, o nosso foi um pouco diferente, a gente tinha uma empresa de Minas Gerais, que é uma empresa que faz muita habitação de interesse social, com o desenvolvimento de um padrão X, de um módulo X que vai se repetir, e que precisava, estava entrando no Rio de Janeiro e tinha uma licitação sendo feita, procuraram os arquitetos, para caso, chegaram até a gente, nosso escritório, só para quem não conhece, a CIT faz cemitério, edifício residencial, museu, e de repente a gente estava ali fazendo Minha Casa Minha Vida numa licitação, que é uma licitação com todas as amarrações, ou seja, eu tenho que atender, já existia, que estava até explicando, no caso do Colônia Juliano Moreira, já tinha um projeto feito, porque existia um projeto de recuperação, de um bem tombado, a Colônia Juliano Moreira era feito um projeto pela Fábrica Arquitetura, com o Masterplan, que inicia por eles, mas que também foi um pouco alterado, eu conversei com o Calafate até, porque eu disse, Calafate, até que ponto vocês interviram, Celso? A gente foi em um determinado momento, mas depois já vem as políticas públicas, as intervenções da secretaria disso, e alguma coisa se alterou. E acabou que a ideia era aproveitar esses terrenos que já estavam determinados, então a interlocução com os moradores não existiria, estaria sendo famílias, porque ali até tem uma coisa interessante, são pessoas relocadas de outras áreas, ainda tinha também moradores que viriam da enchente de 2010, que ainda não tinham sido relocadas totalmente, então existia um déficit grande da prefeitura, e assim, pelo índice que passava pela licitação, ou seja, não existiria um projeto de arquitetura para conversando com a prefeitura, se intermediar ações todas, todos os desejos relacionados, e depois construído, não, era um projeto de obra e projeto, então era tudo junto num pacote só, que sempre é muito complicado, assim, a intervenção da gente, a mínima, infelizmente, assim, você fazia uma contingência de que era a legislação, ou seja, tinha um lote já pronto, tinha que chegar um número de habitação que já era o da licitação, com o tipo de bloco que praticamente já se determinava através da licitação, tinha que ter um escopo básico da caixa econômica que é o estacionamento para veículos com um terço das vagas, as vias acessíveis, as rotas acessíveis, o lixo, o mínimo de área de lazer, então, na verdade, é um somatório, a possibilidade de um Frankenstein é muito próxima, mas aí vai para uma outra questão, assim, a gente, por acaso, muito em especial, a direcional dentro desses, todos as pessoas que fazem hoje habitação popular no país, mas nessa escala, que é a escala da industrialização, que é aquela questão do... que é difícil a gente vai falar, porque na hora que a gente estava conversando lá na entrevista, eu falei assim, puxa, mas eu tenho fome, eu preciso de comida para amanhã, não é assim? Eu estava vendo até os projetos, tanto o Vila Edith, acho que são três anos de projeto, são 250 unidades. Também de vocês, são quatro fases, na verdade, a primeira, mas são 200 em três anos. E nesse programa se fez 1380 em três anos. Então, tinha que se resolver outros problemas, e aí eu acho que começa essa grande dificuldade que está se produzindo com qualidade, que outro processo poderia ser esse? Será que um processo... Aí eu venho com mais perguntas do que respostas. Será que esse processo artesanal dá conta desse déficit habitacional que a gente tem? A gente tem aí Demetrio Anastasakis que fazia isso, que começou a fazer esses grandes conjuntos aqui no Rio, mas que infelizmente se perdeu a memória. O Demetrio, acho que sim, não era numa fase midiática de um Aravena. Então, assim, talvez ele fosse precursor dos elementais, alguma coisa desse tipo, porque ele criou um módulo que podia ser adaptado. Então, quando a gente vê e compara, por exemplo, o Demetrio com esse, infelizmente, a gente vê como margem pouca se tem para atuação num trabalho como esse. E como a gente está... tem que ser sensível para intervir em mínimos detalhes. eu visitei, várias vezes ele foi aqui, eu já visitei a casa dele, inclusive, é um cara que recebe a gente super bem. Eu fui lá três vezes levando os alunos da PUC e, infelizmente, a última vez, é um prazer de você ter me recepcionado, mas era o Alfredo que fazia isso com a gente. E a gente chegava lá, assim, a primeira coisa, chegou num corredor grande, um corredor com uma proporção generosa, e, de repente, a gente viu que todo mundo tinha trancado seus corredores. porque cada um precisava ali de alguma individualidade no meio daquilo. Então, a gente vai para esse outro módulo que a gente acabou fazendo da direcional, que eles já tinham como carimbo, e são quatro por andar. Então, como, de alguma forma, esses quatro por andar foi o que eles fizeram depois do projeto executado, uma necessidade que eles sentiram como necessidade, uma segurança, não sei se hoje, até, com a modificação e renovação do projeto, precisa ainda daquelas grades ou precisa daquelas separações. Talvez não mais, mas precisou durante um determinado momento. E lá tinham quatro por andar. Então, esse olhar sensível do que a gente poderia intervir como uma pintura, um detalhe de paisagismo que pudesse agregar um pouco, mas, assim, sempre fazer um projeto, conseguir fazer esse discurso, conseguir fazer o diálogo, fazer a intercomunicação entre a prefeitura, poder público, o poder, os vários poderes, e, principalmente, estar sensível a ouvir a população, quem vai habitar, é fantástico. Mas, infelizmente, a gente tem modelos que não... Dela, assim, nem foi o mesmo caso de um produto pronto, mas aconteceu, de certa forma, também sem poder ter essa comunicação inicial. que a gente tinha colocado em relação a essa área era de que maneira fazer a divisão fungiária, porque a gente era um terreno livre. E a ideia era de você evitar que fosse um grande lote e que desse um enorme condomínio. Então, tem toda uma intencionalidade que não sei até que ponto conseguiu chegar até o final, mas, pelo menos, em certo sentido, de manter uma permeabilidade nesse traçado. É da própria malha. Porque se a gente tentou fazer isso, e acho que aí é uma coisa... E é menos crítica essa presença do quatro por andar quando você, digamos, não é um condomínio enorme fechado com N problemas que realmente se multiplica pela quantidade e pela dimensão. Completando um pouco o que o Pablo falou, realmente o processo de loteamento lá, digamos assim, ele fracionou a área em lotes menores. Então, o que acontecia? Você tinha um aspecto de empreendimentos do Minha Casa Minha Vida para esse setor 0 a 3, espalhados pelo Rio de Janeiro, principalmente nas áreas de AP3 e AP5, que é, teoricamente, onde a gente usa aquela expressão que é onde a prefeitura joga as pessoas para um lugar sem infraestrutura, sem transporte, sem uma conexão com o centro onde eles trabalham. E o resultado do loteamento fez com que os lotes ficassem menores. Então, o que antes... Quer dizer, o que hoje é uma limitação de 300 unidades por lote, no Colônia de Juliano Moreira, o limite que a gente tem eu acho que são 200, mas a grande maioria fica de 120, 80, e isso acabou tornando condomínios um pouco menores, e que, teoricamente, é bom do ponto de vista da manutenção deles. Então, assim, exemplos anteriores, e até uma coisa que foi muito pontuada aqui é a questão do cercamento dos condomínios, isso, desde o início, foram aspectos que a gente foi pontuando. Por que não deixar aberto? Aí vem o pessoal da SMU e comenta, olha, não vai deixar aberto porque o processo deixou o condomínio aberto, tem uma maior possibilidade de favelização do empreendimento. Então, tem que cercar. A Caixa Econômica obriga a cercar. Então, é um ponto já que a gente brigou e não conseguiu vencer. Então, vamos botar o lazer dentro do empreendimento para que todas as unidades possam ter uma perspectiva do lazer. Não, vamos botar o lazer fora do empreendimento, porque o lazer dentro do empreendimento gera uma possibilidade de formação de guetos e boca de fumo, sei lá, se você faz essa cara, mas, infelizmente, a Secretaria de Urbanismo penta dessa maneira. Então, é uma série de temas que acabam amarrando a formação de um projeto que, no início do desenvolvimento, e até muitos de vocês acreditam que não imaginem que possam existir essas limitações. Então, uma coisa assim que é absurda é o depósito de lixo externo. Vamos botar coberto. Por quê? Um depósito de lixo... Não, não vamos botar coberto, porque o depósito de lixo coberto pode ser ocupado e virar uma boca de fumo. Então, é impressionante. Obrigado. 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 Eu vou responder por mim, porque eu não sei se eles pensam da mesma maneira. Eu não sei. Eu faria totalmente diferente hoje, porque eu acho que aquela área, área condominal, que, na verdade, é a cobertura da UBS, da Unidade Básica de Saúde, que, no nosso entender, era uma área importante, porque ela seria compartilhada pelos três edifícios daquela quadra, ela acabou sendo uma área subutilizada, porque se fecharam todas as portas que dão acesso, porque aquela área era interligada com todos os edifícios, e por uma dinâmica que está relacionada à segurança, a questão do tráfico e tudo isso, foi fechada. E aí eu acho que, talvez, ainda, essas áreas de compartilhamento, essas áreas que são as áreas coletivas, elas são muito mais fortes quando elas estão francamente ligadas à cidade. Então, os conjuntos, os moradores do Jardim Edith, eles jogam bola na praça, nas quadras da praça que tem na frente da creche. Esses lugares estão garantidos pela existência da cidade ali. Então, eles são lugares de convívio, são lugares de diversidade, e estão garantidos. Ninguém vai lá e cercar, fechar, morar, não deixar usar. Então, isso é uma coisa que eu faria completamente diferente. Eu acho que essas áreas têm que estar na cidade, de novo, de uma forma um pouco mais radical do que foi encarado lá no Jardim Edith. Um comentário muito rápido só sobre a questão da produção massiva, que você se referiu. E você também falou do Elemental, do Aravena, que se perde uma oportunidade incrível, porque se faz um rol gigantesco de regras, e não se fala em pré-fabricação, industrialização da construção, mesmo tendo o Lelé na nossa história, uma presença tão... Não se fala nisso, é impressionante. Se perde a oportunidade de efetivamente se fazer uma ação com bom desenho e que se produza. Eu queria só complementar uma coisa. Eu não sei se eu faria diferente, mas o que eu certamente faria igual, que eu acho que é fundamental, e é uma posição que a arquitetura, eu acho que pode assumir, deve assumir, é correr riscos. Nesse projeto, a gente correu alguns riscos, no sentido de soluções arquitetônicas poderiam fracassar por culpa da arquitetura. Muitas fracassam por várias outras razões, mas por um problema de desenho, fracassarem no sentido da sua apropriação. O risco eu acho fundamental, porque a gente aprende a partir da experiência acumulada. Assim como acho que houve riscos que funcionaram, riscos que talvez não funcionaram tão bem, a gente aprende por que correr o risco. Porque quando a possibilidade do risco vira o medo, aí ninguém faz nada. Então, se a gente tivesse ficado com medo da sobreposição da habitação e a creche, a gente não teria feito. E tem uma anedota muito rápida que eu acho que exemplifica isso, que é surpreendente, como as pessoas são surpreendentes, muitas vezes. Essa questão da... Depois vocês podem ver o projeto e ver lá. A creche tem um pátio muito próximo de uma série de unidades habitacionais, as janelas ali. Todo mundo falava que isso aí não vai dar certo, as pessoas vão jogar, vão matar as criancinhas, vão jogar coisa na cabeça, bem onde elas estão ali, ou as criancinhas vão fazer muito barulho. Vai dar tudo errado, ninguém queria, ninguém queria por uma série de razões. Deu certo, foi até o fim, se construiu. E aí, antes de inaugurar, a gente teve lá com a organização social que se responsabilizaria pela gestão da creche, que não era diretamente municipal, mas uma OS conveniada. E aí, a que seria a diretora da creche e uma outra, que seria a vice-diretora, olharam aquilo e começaram a ter medo. Ixi, aqui não vai dar certo, vamos tacar coisa. Por que a gente não faz uma tela aqui? E aí, se jogaram... Aí, a que era a chefe delas, que era a presidente dessa rede, virou para elas assim, olhou o projeto, virou para elas e falou, espera aí, se nós não conseguimos estabelecer um diálogo de respeito e educação mútua com os 12 adultos que vão habitar essas janelas, como é que a gente pretende se relacionar, estabelecer isso com 160 crianças? Vocês estão loucas? Ela virou para as próprias funcionárias e deu um esculacho na nossa frente. Eu falei, essa mulher, graças a Deus que ela estava ali, porque provavelmente, em uma reunião dessa, tinham telado a cobertura inteira da creche. mas é tão evidente isso. E, no fim, é isso. São as pessoas que estão ali. A gente jamais teria usado esse argumento para elas, mas essa mulher falou isso e acabou a conversa. Realmente estava tudo dito ali. Acho que a gente aprendeu também com o projeto, o Héctor sempre fala. Acho que faltou um pouco... Não faltou, mas a gente sempre quis dar essa permeabilidade, de ter a concatenação entre o público e o privado. Só que acho que faltou um pouco das pessoas, ou mesmo no projeto, de a gente ter muito mais definido isso. E acho que também a pessoa que está morando lá, acho que ela quer sentir como dona do local. Acho que ela não quer compartilhar. Mas a intenção do projeto era trazer mesmo a população, o bairro inteiro para vivenciar o edifício, a nossa redenção. Mas acabou acontecendo que totalmente... Então, o Pablo falou do cercamento do prédio. E, como o prédio já é um prédio sexagenário, nós temos lá ar fresco de Borna Max, Portinari, Anis Medeiros, tanta coisa boa, tanta coisa enriquecedor, ventilação cruzada, brilho de sanéria. Seria até um crime a gente realmente fechar o espaço. A primeira coisa, não só arquitetos, como pessoas de reportagem, falam sobre isso. Mas, como morador, vou ilustrar o que aconteceu. Isso é bem antigo. Então, o nosso prédio é sinuoso. Então, os apartamentos, duplexos, os dormitórios são todos em cima. Então, as crianças, as crianças, apitavam na todas as portas. E, conforme elas iam apitando nas portas, as campainhas, elas iam subindo pela sinuosidade do prédio. Os pais desciam todo mundo da sua casa, porque estava dormindo, meia-noite, uma hora da manhã, e olhava um para o outro. Não tem ninguém aqui. Aí descobriram que as crianças estavam fazendo isso constantemente. Aí começou bem cedo de se fechar o portão. Mas o prédio é aberto de todas as maneiras, por baixo, por cima, pelo lado. Então, a gente não teria nenhuma, como hoje também não tem, mesmo cercando, nenhuma segurança. Foi realmente isso que começou a acontecer por causa que as crianças começaram a fazer isso. E aí foi muito, muito tempo. Isso eu estou falando quando eu tinha 12 anos. Eu estou com o povo a fazer 60. Então, as pessoas começaram a fechar o pedregulho. E parece que foi há pouco tempo, mas tem bastante tempo aí. Então, só para dar uma ilustração de o que realmente aconteceu. Eu acredito que hoje nós deveríamos estar... Hoje, todos aqui nós estamos sentindo que falta um pouco de educação, por isso a criminalidade aumenta tanto, falta um pouco de ouvir os pais e tudo. Mas eu acho que a gente era poeril naquela época, não fazia uma coisa assim tão grave, que acabava sendo engraçada. Pelo menos, se não fosse para os pais, era para a gente. Então, eu até me lembro aqui, vou terminar aqui, mas para só não ficar muito voo, você me fez lembrar também, em tempos da infância, porque eu ficava de castigo justamente num banquinho igual a esse aqui. Então, eu estou lembrando... Eu estou lembrando que realmente... Não, não! Eu estou lembrando que eu ficava de frente para a parede. Agora, pelo menos, eu posso ver as pessoas. Bom, eu acho que essa última mudada, de alguma maneira, ela luta um pouco, eu acho que tem um bom sentido dessa coisa, mas que é a tala do Pablo, de alguma maneira, ela vai estar fora, que é que a gente precisa produzir diversidade, para que a gente possa ter, a gente precisa pensar diferente, pensar de outras formas, correr risco, para que a gente possa... Para que a gente possa... Para que a gente possa construir consciência, para que a gente possa ser um bom, a ter esse lado, confortável, uma realidade, um estado, e um estado, e um estado adaptável. E esses nossos outros projetos, eu acho que eu acho que é isso. Eu queria... Olha, acho que ia ser minha fala final, mas já antecipo agora. Hoje em dia se fala muito do direito à cidade. Eles pegam o Lefebvre, não leram direito o Lefebvre, leram errado, porque o conceito fundamental do Lefebvre é que o direito à cidade só é pleno quando é o direito a mudar o projeto da cidade. E se você pensar nesses três exemplos, numa pequena escala, o que você tem é o direito ao projeto. Ou seja, a ideia de que é possível fazer coisas específicas para cada local, para cada contexto, em conversa com as pessoas que ali moram, nesses dois casos, claramente, no caso do Pedregulho é um pouco diferente, no caso de vocês também, mas de uma maneira ou outra, o que você tem é um direito ao projeto. Eu acho que isso deve ser ressaltado, porque, na realidade, junto com o direito ao projeto vem a ideia da diversidade. Não há possibilidade de você pensar diferente, pensar em experimentação, se você não tiver exatamente essa diversidade de situações e de projetos feitos como resposta, como tentativa de resposta a isso. O que a Marta colocou é uma das minhas maiores lamentações de um programa como Minha Casa Minha Casa Minha Vida, ele não ter produzido um estoque de soluções de prefabricação que pudesse, de fato, estimular a criatividade. Se o caminho tivesse sido isso, o Brasil poderia ser exemplo internacional. Se você considerar a quantidade de unidades produzidas no tempo que elas foram produzidas, se ele tivesse investido por esse caminho, nós hoje seríamos exemplo. Infelizmente, hoje, em certo sentido, é vergonha. Mas eu acho que esse caminho da diversidade é um caminho fundamental para ser explorado. Bom, mas eu queria fazer uma provada super rápida aqui, uma pergunta que faz parte da solução, que está na parede, lá fora, preciso falar com uma frase, assim, para vocês, individualmente, pessoalmente, de coração. Pedro, acho que é... Eu não estava pensando isso, porque quando eu vim ali embaixo, olhei aquela frase, assim, eu aposto que vai ter essa pergunta no final. Olha só, quando tem o equilíbrio, acho que dos interesses da cidade e do indivíduo, eu acho que a gente já tem um bom caminho aí. Então, assim, quando a gente consegue ouvir as duas partes, que a gente tem falado, você estava falando de respostas, né? O Pablo estava falando de respostas, a gente tem muitas vezes mais monólogo do que diálogo. Então, para mim, é isso. Eu diria que é importante... Eu acho que o poder público, em geral, não está acostumado a fazer mediação com as populações. Eu acho que o que se falou aqui, no final, porque, para garantir a diversidade, acho que é importante compartilhar os riscos também. Porque a gente procura ter uma certa sensibilidade para as questões, mas, no final, eu acho que o arquiteto nunca trabalha sozinho. E eu acho que nós estamos falando de projetos que foram feitos com muito pouca participação das populações. embora a gente tenha tentado romper essa barreira. Eu acho que isso, na minha opinião, é uma chave que a gente vai precisar superar. Bom, já tive essa conversa bastante com o Francesco. Eu já partilhei por pensar que não é habitação social, mas, na verdade, é habitação. Como é que você habita? Porque acho que o fundamental é essa relação... É a cidade que você está construindo, no fundo. Tudo bem, ventilação cruzada, insolação, espaços bem desenhados, tudo isso é fundamental. Mas eu acho que, quando você baixa e é a cidade que você encontra, essa é a grande questão, no fundo. E aí é uma negociação, é diversidade, é tudo o que a gente já mencionou aqui. Acredito que é ouvir mais, saber dividir da maneira... e aprender com as diferenças. Porque, quando a gente vai trabalhar tanto social quanto habitacional, a gente tem que ouvir e aprender que existem diferenças entre pessoas e aquele que constrói. Então, quando a gente se intera ou então começa a aprender com o público-alvo, aí eu acho que fica mais fácil de a gente conseguir fazer uma edificação onde as pessoas se sentam bem. Eu acho que o pensamento social realmente é fora do... Acho que realmente é a habitação em si. E ver, no final, a gente sabe que agradar a todos é muito difícil, mas eu acho que essa inter-relação entre os arquitetos, a prefeitura, os construtores, e quem vai morar tem que existir. Na verdade, ela é a semente para um produto perfeito, que nem sempre vai ser perfeito, mas a gente realmente precisa entender todas as necessidades. Obviamente que a gente não vai conseguir colocar todas as necessidades, mas eu acho que esse diálogo vai gerar, sei lá, um produto 90% capaz de dar um resultado satisfatório para todos, principalmente para quem vai morar e para a cidade. Não, eu só ia complementar. Eu acho que é uma questão de conciliação, na verdade, não de enfrentamento, mas tem um papel importante de conciliatório, a questão do projeto também. E não pode ser excludente. Esse negócio de você jogar para longe, a pessoa tem que estar perto de onde ela sempre viveu ou de onde ela vai estar vivendo. Só lembrando também das coisas que a gente viu, dos projetos que a gente participou, a participação do serviço social também é muito importante. É como se habita, como ajudar essa comunidade que não estava acostumada a viver muitas vezes. Um grupo é o jogar o papel, é o jogar... Então, essa relação que a gente tem aí, de se apropriar desses espaços, de cuidar e do pertencimento dessas pessoas a esse lugar, eu acho que tem um trabalho que não se dá conta só o arquiteto. A gente fala aqui do arquiteto, mas eu acho que o arquiteto tem que estar, cada vez mais conjugado a essas interfaces, eu acho que o pessoal de assistência social teria feito uma transformação muito grande. Se estivesse aqui no Rio de Janeiro mesmo, vários entram por conta da burocracia, entram muito depois. Então, muitas vezes, quando já vê, já processos foram deflagrados de forma muito ruim para aquelas habitações, que poderia ter sido resolvido se tivesse mais... Aí volta a intercomunicação, aí volta todos e todos aqui. Como a minha resposta para essa pergunta está lá na parede, eu vou fazer um comentário de um outro assunto que ficou no caminho, que é em relação à participação. O processo participativo, de qualquer natureza, a gente está aqui falando de projeto urbano, de projeto de arquitetura, ele pressupõe a confiança mútua. Se não houver confiança entre as partes, acho que nenhum processo participativo pode funcionar verdadeiramente. Em um país onde a relação entre o Estado, estamos falando aqui da produção estatal, e a população menos favorecida é a que a gente conhece, ninguém da população brasileira tem nenhum motivo para confiar no Estado. Hoje, menos ainda. Os exemplos que vêm de Brasília, talvez, atualmente, gerem cada vez menos predisposição à participação. Então, acho que, antes de discutir processos participativos, acho que a gente precisa discutir a relação, criar, construir a confiança entre a população e o Estado que tem essa função de prover e empreender esse tipo de construção urbana. Mas a gente está cada dia mais distante disso. Acho que talvez esse é um outro assunto para o outro dia, mas acho que isso é o mais preocupante de tudo. Eu acho que construir uma situação não tem uma fórmula. Não tem itens para você, checklist para você servir. Acho que a gente tem que construir mesmo, ou é uma cidade mesmo, construindo habitação. Olha, minha frase está lá embaixo também, mas eu vou apenas dizer assim, habitação boa para quem, Carapálida? Porque eu acho que a dificuldade que a gente tem nessa história toda é identificar os sujeitos do processo. Então, quando a gente consegue identificar esse sujeito e consegue estabelecer, e eu concordo com o que o Pablo falou, o Chará fala parabéns, Pablo. Não porque chama Pablo, mas é isso. É muito difícil você criar essa relação quando tudo indica uma relação permanente de respeito dessa condição de sujeito. São sujeitos que a vida inteira ou estavam no lugar errado, ou tinham que remover, ou tinha que ser isso. Então, essa sensação é a mente. Mas eu acho que é isso. Ela é boa quando a gente identifica o sujeito. Eu acho que o diálogo, como a Marta citou, toda a prefeitura, quando ela entra em uma comunidade, primeiro eles procuram saber os problemas da comunidade. Eles conhecem a comunidade através dos atendentes sociais deles. Então, eles têm todo o histórico da comunidade. Se eles ouvissem mais a comunidade, talvez, como a Marta falou, a Marta ficaria sabendo. Se eles tivessem tirado essa parede entre a prefeitura, entre a Marta e o seu Jerôncio, que era o antigo líder, e o Vanderlei, que ajudava o seu Jerôncio, a Marta não tinha feito do jeito que ela fez. Ela tinha mudado. Porque não viu a comunidade. Eu acho que mais diálogo. Quando você tem diálogo, você conversa, as coisas, todos os lados ganham. Ganha a comunidade, ganha o Estado, e ganha todos. Eu acho que é isso aí. Então, acho que... Basicamente, todos vocês falaram sobre pequenas nuances, que é participação, é ter o outro, é reconhecer o outro dentro desse processo, como o outro pode ser integrado em outro. Bom, eu queria agradecer a todos e convidar a vencer lá embaixo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.